Olá pessoal, como vocês estão? Olá pessoal, como vocês estão? Adorando contribuir, tem muitas pessoas que estão desenvolvendo o inglês, que nos agradecem e a gente fica muito feliz de contribuir com o aprendizado do inglês de vocês. Isso mesmo, quer dizer, essa é a nossa missão e a gente fica feliz por estar cumprindo essa missão, né? Bom, então como eu estava falando, a gente vai continuar com a nossa série Erros que os alunos cometem em inglês. Então são vários, né? Muitos anos dando aula, eu e Luciana, e a gente foi colecionando esses erros e aí se você se identificar, é só corrigir. Nunca mais cometer aquele mesmo erro, tá bom? Então vamos ver. O primeiro erro é a pronúncia de University. Eu ouço muitos alunos usando o U como se fosse o mesmo, falando University. Muito comum. Então nós vamos falar U, University. University. E esse tzinho aqui vai ter um som de R no inglês americano. Então você pode falar University. University, né? Então o nosso exemplo. Harvard is a top university. Harvard is a top university. Gente, lembrando vocês das nossas regras, né? Regras não, mas práticas poderosas. E a prática mais poderosa pra você desenvolver a fluência é repetir em voz alta. Então você entendeu? Agora, colocar em prática, assim como eu estou fazendo, você tem que fazer daí, repetir em voz alta. E depois fazer uma frase dentro da sua realidade. Exatamente. Então, repetindo. University. 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 Harvard is a top university. Harvard is a top university. Ok. Are there any Brazilian universities at the top? Existe alguma universidade brasileira que está top? Tipo no top das mundiais? Yes. I don't know. Yes, I think there are some. Unicamp, UFMG, USP. So they are top universities. Ok. People, did you study at the top university? Você estudou na universidade top? Alright. So, I think PUC is a top university in Brazil. Ah, mais ou menos. Não, sim. Não, não. Não, gente, eu estudei na PUC também. Mas, assim, não sei. É uma excelente universidade. I think it's a top. Ok. In your heart. In my heart, it's the best. Ok. Bom. A segunda palavra que muita gente erra também é target. Target. Target quer dizer o alvo, o objetivo. Pode pensar como meta também. Meta. Então, aqui deve ter um desenho. Então, a palavra, a pronúncia é target. Target. Não é tarjet. Não. Target. Então, the target is building three million new homes by 2026. Então, a meta é construir três milhões de novas casas, né, populares, até 2026. Então, a gente diz target. Target. Então, repete a frase, Lu. É, repete pra mim que eu não tô vendo. The target is building three million new homes by 2026. The target is building 2626? Não. Three million. Three million new homes by 2026. Ok. People, do you have any financial target? Você tem alguma meta financeira? Or do you have any personal target? Antes disso, é interessante a gente saber se as pessoas gostam de targets. Yes. Né, porque tem gente que é movido a meta. Né, se propõe a fazer alguma coisa, dão um deadline, um prazo e conseguem cumprir. Eu amo metas, e você? Me too. Me too. I like targets and I try to meet the target. Me too. Reach the target. Me too. Ok? Ok. Alright, Peter. Target. Vocês veem que a escrita é quase igual, mas a pronúncia é diferente. A gente diz budget. Budget. Então, budget é o seu orçamento. Né, é o seu planejamento de gastos, né, com as despesas, receitas e despesas, você tem o seu budget. Então, a pronúncia é budget. Né, we have a tight budget. Então, a gente tem um orçamento apertado. Então, this year, we have a tight budget. This year, we have a tight budget. And you have a personal budget. Né, quanto que você pode gastar com supermercado, com roupa, com saídas, restaurante. Você tem mais cedo ali? Not really. No, but I try to be within budget. Ok. Eu sempre gasto, né, dentro dos limites que você estabelece. So, I have a planned budget. Me too. I have a planned budget. Do you have a planned budget? Você tem um orçamento planejado? Yes. Some people plan by the week, by the month, by the year. Né, so you have a budget. Budget. E muitas companhias, quando chega em setembro, outubro, elas, they plan the budget for the next year. Ok. Então, a pronúncia correta é? Budget. Muito bem. Budget. Essa palavra é capriciosa. Agora nós vamos ver três palavras com a letra R. Então, a primeira delas é environment, que quer dizer meio ambiente. É muito comum a gente ouvir o pessoal falando environment. Não é comum demais. Né, mas esse som de R, o R tem o som de R. Você vê qual que é a letra R em inglês? R. Então, você vai pronunciar R. Environment. Vamos repetir mais uma vez. Então, a gente precisa tomar medidas drásticas para proteger o meio ambiente. Ok. A gente economizando papel, você já está contribuindo, né? Comprando menos. Comprando menos, consumindo menos, menos embalagem, levando a minha própria sacola para o supermercado. So, I take my own back to the supermarket. I think I am contributing. Eu faço uma coisa. Quando eu compro coisa para mim em loja, principalmente coisa pequena, vou comprar um batom, um creme. Eu não aceito a sacola. Fala, não, não, me dá. Aí eu vou e coloco na minha moça. Yeah, that's a good idea. Ok. So, you are protecting the environment. Environment. Alright. Essa também é capriciosa, viu? Gente, essa palavra, rarely, ela tem duas sílabas só. Então, se você pensar em escrita, ela tem ra, ré e li. Mas quando você pronuncia, você fala rarely. Rarely. Então, é o som de R de novo. A língua, ela faz um movimento na boca, né? Então, você fala rarely. 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 I rarely eat out. I prefer to cook. Ok. Então, eu raramente como fora, eu prefiro cozinhar. Ok? Rarely. Rarely. So, what do you rarely do? O que você faz raramente? Do you, seria o contrário de, usually, always, or rarely. Ok. Ok? Então, what do you rarely do? I rarely travel to the north of Brazil. Ok. Eu raramente viajo pro norte do Brasil. Pará, Amapá. I don't know these places. But I rarely travel to these places. É a mesma coisa aqui, rarely. I rarely go to the movies. Really? Really. You watch movies at home? Yeah. You too. Me too. As you speak, me lembra, né? De mais no cinema. Now you have Netflix, Amazon Prime Video. National. National. So, we have so many options that we rarely go to the movies. What do you rarely eat? I rarely eat lobster. Lobster. Lagosta. Lagosta. Água também. Também. É rarely eat lobster. Ok. Ok. E aí, iron, que é ferro. Iron. Mais uma vez, a pronúncia do R. Então, a gente não fala iron. Tem até aquele conjunto, iron maiden. Iron maiden. Mas a gente fala em inglês, iron maiden. Iron maiden. Então, iron. Iron. Eu acho que essa é a mais difícil, gente. Ela não tem nem o som de consoante. Tudo vogal. Iron. Então, tem uma Rzinha, né? Iron. Mas é R. Iron. Iron. Isso. Então, é ferro. Pode ser ferro de passar roupa. Ou pode ser o ferro, a substância. Então, a frase. My doctor said, I need more iron in my diet. My doctor said, I need more iron in my diet. Ok, gente? Só tem só essa palavra. Então, a palavra do produto correto é? Iron. So, for example. I don't usually iron my clothes. Me neither. I don't usually iron my clothes. Hoje em dia, a gente já... Até na hora de comprar, você pensa. Se você tem que passar, você nem compra. Esse é um critério que eu uso. Se a roupa é muito difícil de passar, eu não compro. Você compra. Não. Eu já fico super desanimada. Antigamente, a gente usava umas coisas de viscose, de linho. Mas é muito difícil. So, I don't like to iron my clothes. Me neither. Ok? Ok. Criar, essa aqui é muito comum, que é cansado. Tired. Então, a gente não pode falar tired. 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 Cansado. Né? Então. I get very tired after working out. I get very tired after working out. Então, repitam com vocês mesmo. Tired. Tired. Quando vocês ficam cansados? I get tired at night. Yes, ok. Yes. Do you get tired when you go to the supermarket? I get. Do you? Yes. Me too. So, do you get tired when you take a long trip? Não. Nem que você seja longa. Quando você faz uma viagem longa, do you get tired? Short trip, I get tired. Exhausted. Exhausted. Ok. Very good. Ok. Gente, essa palavra, absolutely, absolutely. Quando a gente fala em português absolutamente, você quer dizer não. Uhum. Né? É tipo jamais não. Jamais não. Você vai ao cinema, você quer ir absolutamente. Você quer dizer no. Em inglês é o contrário. Quer dizer com certeza. Absolutely. Absolutely. Certamente, com certeza. Ok. E a pronúncia dela, no final, é como se não tivesse esse E. Você vai pronunciar. Tli. Tli. Absolutely. Absolutely. Entenderam? Então, absolutely. Como se fossem três sílabas a palavra. Ok. Então, um exemplo. I'm absolutely sure he will be elected. I'm absolutely sure he will be elected. Ok? Então, absolutely. Alguém te base uma pergunta, você quer falar com certeza, você diz absolutely. Absolutely. Né? Gente, isso dá uma impressão de fluência. Né? Você tá conversando. Você jogar um absolutely, não é? A pessoa fica bem impressionada. É. Entendeu quase que nada. Absolutely. É aquele nosso é, né? Quando você tá comentando em português, a pessoa vai falando, você fala absolutely. Definitely. É. Aprender um absolutely, um definitely. Você tá feio. Já tá. E definitely a mesma coisa, né? Então, você não fala tê-li. Você fala tê-li. Tê-li. Definitely. Que também quer dizer com certeza. So, do you like our classes? Isso, a pessoa fala. Definitely. Tá, gente? Absolutely. Do you like English? Definitely. Definitely. Is Max the best teacher? Well, definitely. Thank you. Tá, então. I definitely need a vacation. I definitely need a vacation. Nessa altura, tá todo mundo precisando de férias. Eu, com certeza, preciso de férias. People, what do you definitely need? O que que você precisa, com certeza? Money, love, patience, or a vacation? A vacation. So, I definitely need a vacation. I definitely need a vacation. What about you? Vacation? I had a vacation a few days ago. But I definitely need more patience. Really? Yes. Então, deve ser comigo. E a mesma coisa, o unfortunately. Não, gente, muitos alunos, aliás, em 20 anos dando aula, eu vi poucos alunos falando essa palavra, pronunciando essa palavra corretamente. Então, é, um for, um for, to, né? Como se fosse o to, unfortunately. 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 O for que é forte, né? O stress, que a gente fala a sílaba forte, é no for. Unfortunately. Né? Infelizmente. Ok. Então, unfortunately, there is nothing I can do. Unfortunately, there is nothing I can do. Mas, não tem nada que eu posso fazer. Unfortunately. Ok. Repitam várias vezes. Infelizmente. Unfortunate. Não. Infelizmente, só tirar o unfortunately. Unfortunately. Ok. Gente, essa palavra, é muito comum ouvir a pessoa falar inglês. Inglês. Gente, é horrível. É horrível. A gente tem que falar inglês. Inglês. Aí, só lembrar nos cariocas. Inglês. Inglês. Então, ninguém falando inglês. Não. Então. Speaking English opens doors to professional opportunities. Speaking English opens doors to professional opportunities. So, what classes are you watching? English classes. Então, a gente diz English. English. Só lembrar do cariocas que você vai lembrar da pronúncia. English. 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 Ok. Essa também. Passa uma maldição também. É. O contrário de bless. Bless. É um presente. É uma benção. É uma benção. É uma benção. E curse. É o contrário. É uma maldição. Então, a pronúncia com um com u é curse. 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 Eu falo assim. The drunk man didn't stop cursing on the street. Então, o homem bêbado não parava de xingar no meio da rua. Ok. Então, a palavra é curse. Curse. Ele pede a frase. The drunk man didn't stop cursing on the street. Didn't stop cursing on the street. Do you curse? Rarely. I rarely curse. And you, Sianna. I sometimes curse. We were talking about this just before the class. Yeah. Sometimes curse. Ok. E aí, você tem a palavra... Curse. Curse. Está vendo a diferença? É com o o u. Então, curse é xingar. Curse é um pulso. So, I'm going to take an English... Curse. Então, não pode falar em English curse. Se não, não é uma maldição em inglês. Então, ó... Our course is amazing. You will learn English very fast. Our course is amazing. You will learn English very fast. Então, gente, a gente fala... I'm taking a course online. I'm taking a course online. Have you been taking a course? Yes. I've been taking a Spanish course online. Ok. Ok? Então, a gente fala... Curse. Curse. Não quero ver mais ninguém falando curse. Não. Ok. Outra palavra que o pessoal erra demais é... Loan. 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 Loan quer dizer empréstimo. Vem o verbo land, que é emprestar. Ah... Então, a gente fala... Loan. 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 Uma única sílaba. E esse A... Ele não... Ele é mudo. Então, a gente não pronuncia esse A. Então, eu vejo alguns avanços... I'll get a loan. Não. I'll get a loan. Loan. É quando os os, na verdade, eu pronunciei loan. Exatamente. I'll get a loan from the bank to buy a car. I'll get a loan from the bank to buy a car. I'll get a loan, get a loan, pegar o empréstimo. Pode ser com outras pessoas ou só no banco? Qualquer pessoa. É um empréstimo geral. Yes. I'll get a loan with my mother, with my father. Pegar o empréstimo. Ok. Ok, people? Ok. Do you prefer to get a loan or to save money? Save money. If you have the chance, save money. Save money. Right? And do you... If you need money, do you prefer to get a loan at the bank or... From relatives. Depende do relative, né, gente? Dependendo do relative, viu o mesmo banco. Mas se for um nice relative relative. Ok. I will get from my husband. Ok. E aqui é a pronúncia do TH. Então, nós vamos pronunciar think. Think. Língua atrás dos dentes, dá uma soprada e você diz think. Lembra de pessoas que têm... As pessoas que têm a língua presa falam assim. Por exemplo, Luciana. Com a língua presa, Lufiana. Isso mesmo. A mesma coisa. Think. Think. Então, não quero ninguém ou falando think com F, think com D. Né? Ou sink com S. Sink é afundar. Sink é afundar. Né? Então, a gente tem que pronunciar certinho. A gente fala think. E quando você fala I think, eu acho. Né? Eu penso no sentido de eu acho. É a minha opinião. Ok. Então, I think working out is good for your health. Ok. I think working out is good for your health. Tá vendo? Tem duas palavras com os sons do TH. Think e health. Muito bem. Ok. So, what do you think about working out? I think working out is excellent. Ok. What do you think about our classes? I love it. Isso. Nossa senhora é fazer aula com o Márcio Loureiro. Agora a gente está fazendo segunda a sexta. Ok. Essa palavra. Interesting. 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 Quer dizer interessante. Existe. Você vai ouvir algumas pessoas falando interesting. Interesting. Mas é sotaque, tá gente? Se você olhar no dicionário, né? A pronúncia correta é interesting. Interesting. Tá? Então, interesting. Como se fossem três sílabas. Né? Então. The movie is very interesting. The movie is very interesting. Do you think it's interesting to study English? I think. Aí você pode treinar as duas. I think. I think. It's interesting to study English. Muito bem. Ok. Interesting. Gente, esse erro aqui, mas ele é tão comum, é a pessoa confundir o número um, que é o one, com o artigo a, em inglês, que é o artigo indefinido, que também quer dizer um. Por que que a gente confunde tu tanto? Porque em português é a mesma palavra. É mesmo. Se você falar assim, ó. Eu tenho um carro. Um do número um. Eu tenho dois carros. Eu tenho três carros. Quantos carros você tem? Eu tenho um carro. Esse um é o número. Agora, quando você fala assim. Eu vi um carro ali na rua. Um é o artigo indefinido. Um qualquer. Não é o carro. É um carro. Como em português essas duas palavras são iguais, a gente confunde inglês. Então, é muito comum você falar ou ouvir alguém falar assim. I have one car. Muito comum. Mas, na verdade, você quer falar I have a car. Então, você não pode falar I have one car. Mas, se a pessoa quiser falar de número. Só se for uma conversa específica. How many cars do you have? I have one. I have one. Just one. Ah, tá. Mas, você fala assim. Quer ver o outro exemplo? Você fala assim, ó. I know a man at the company. Eu conheço um homem naquela empresa. Então, você não fala I know one man. Entendi. Então, fala I know a man. I know a man. Né? Um outro exemplo. I met a girl at the party. I met a girl at the party. Né? Eu fiquei conhecendo uma menina na festa. Girl também capisciosa. Girl. A gente viu na aula passada. Girl. É o R e L. Você dá aquela volta lá no seu da boca. Então, I met a girl. I met a girl. Isso. E o outro? I need a friend. Tá aqui? Ok. I need a friend. Isso é o que você vai falar. I need one friend. I need a friend. I need a friend. Toda vez que você for usar o artigo indefinido, não confunda com o número 1. One is the quantity. A is the interested article. Isso é o que você vai falar. Pegar um direitinho. Jóia. Uma coisa, gente, coisas que ninguém explica pra gente, né? Isso é. Passa uma vida. Passa uma vida. Passa uma vida. Sem saber isso. E às vezes a pessoa até te corrige, mas não te explica. Isso. Você não guarda aquilo, não incorpora aquilo no seu repertório. Verdade. Olha essa, gente. Yes e no. Essas são frases completas. Você não pode usar yes e no com mais nada. Yes ponto. Ou vírgula. Yes vírgula. E no é a mesma coisa. Então, você fala. Eu te pergunto. Do you like pizza? Você responde. Yes. Or, yes I do. Do you live in the United States? A negativa. No or, no I don't. Ok. Se você quiser usar o yes ou o no com algum outro, como um complemento, você, por exemplo, eu pergunto assim. Is traveling exciting? Viajar é empolgante? É legal? Você diz. I think so. Você nunca pode falar I think yes. Olha só. Então, I think yes. Bad English. Bad grammar. Então, é uma gramática ruim. Ela bateu. Você bateu agora forte. Então, do you think traveling is exciting? I think so. Então, o sou vai substituir o yes. Por exemplo. Do you hope the pandemic will be over? Você espera que a pandemia acabe logo? I hope so. I hope so. Você pode falar I hope yes? No. Never. I hope so. I hope so. E se a frase for na negativa, você vai substituir o no por not. Você diz? I think not. Not. Não para falar I think no. I think not. I think not. Tantos gastos que ele já cometeu com a rainha da Inglaterra, com a esposa, né? Os presidentes também. Do you think the pandemic will last a lot? I hope not. I hope not. Muito bem. Outro erro, que é o terror dos professores, é o aluno falar teacher. Gente, quantas vezes na rua a gente já não estava andando e escutou um teacher de novo? Quando um professor de inglês escuta um teacher, é que ele arrepia do pé à cabeça. Ele pensa que o trabalho não está fazendo sentido. Gente, então a perante do T é igual o T do paulista. Como é que, por exemplo, o menino fala tia, minha tia. O paulista fala tia. Tia. Não pode falar tia. Então, I love my teacher. I love my teacher. Então, essas palavras com T para treinar. Então, a gente fala tia. E é engraçado que o tia, a gente dá uma sopradinha. Você fala tia. 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 Que é chá. O número 10. É talk. Talk. Que é falar talent. Talent. E tall. Tall. Tá? Então, o T tem som do paulista, do sul de Minas. Pessoal de Varginha, Campo Belo. É. Então, a gente fala teacher. Teacher. Eu não quero ver ninguém chegar na rua teacher. Ok. Outro erro muito comum, gente. É confundir o good com o well. Eu falo, ah, he plays soccer good. Né? Não. Não. O good é um adjetivo. Então, você tem que falar he plays soccer well. Então, tem que ver na outra folha. O good é um adjetivo. E o well é o advérbio. Então, o que que segue um verbo? O advérbio. Yes. Né? Então, você não pode falar verbo mais good. Só tem uma sessão que é o think or be good que você pode usar. Tá? Mas normalmente você fala. You are a good singer. You are a good singer. You sing well. You sing well. Do you think? Do you sing well? You used to sing. I used to sing. Gente, eu tenho que curtir. Fatos sobre mim. Fatos sobre teacher Márcia. Adorava o karaoke. Ah, eu gosto. Né? Cantava muito. Eu já tenho um corol também. Eu já tenho a usar. Então, sing é verbo. Sing well. Né? Sing well. Who is a good soccer player in Brazil now? Quem que é um ótimo jogador de futebol no Brasil agora? Quem? Who? Eu ainda estou na época do Ronaldinho Gaújo. Tô. Não sei. Do you think Neymar is a good player? Neymar. Ok. Do you think Messi is a good player? Já foi pra Argentina, né? Ok. E aí vem mais um. You are a good dancer. You are a good dancer. You dance well. You dance well. Então, who is a good dancer in Brazil? Good dancer. Carlin de Jesus is a good dancer. Carlin de Jesus is a good dancer. Anita is a good dancer. Anita is an excellent dancer. She's a good dancer. Isso. Ok. E aí eu falo. Does Anita dance well? Vamos pensar aqui numa outra coisa. Shakira is a good dancer. Yes. Shakira is a good dancer. She dances well. She dances well. She dances really well. People, what can you do well? Can you dance well? Can you sing well? Can you cook well? Can you drive well? Luciana, are you a good driver? No, not so much. Do you? Average. Average. Average é a média. Average. Quando você quer falar que alguma coisa é média, você fala assim, average Joe. Average. Na média. Average. Ok. And you, what can you do well? I can cook well. I can teach. I think. Yes, you can. Gente, outro erro que é muito comum é usar os advérbios logo depois do verbo. Por exemplo, você fala assim, oh, I like very much pizza. E? Não pode. Não pode. I like pizza very much. Então, very much tem que vir no final da frase. Ok. Então, é verbo, objeto e depois os advérbios complementos. Então, I like pizza very much. I like pizza very much. Então, I like my students very much. I like my students very much. I like to teach very much. I like to teach very much. People, what do you like to do very much? I like to read very much. Good. And you? Me too. But I don't have much time. I like to travel very much. Né? Ok? My husband likes to travel very much. I have a gypsy blood. Sassy gun. Bom, esse erro, gente, eu já tive alunos que fizeram, estudaram comigo sempre e um dia soltaram os signs em vez de sins e juraram que eu tinha ensinado. Não! Mas você falou que era signs? Não, gente, eu nunca falei. Esse advérbio é since, que quer dizer desde. Então, se alguém falar signs com o seu último ensinar signs, tá errado. É since, since, desde, tá? Ok. Então, você fala, I've lived here since 2018. I've lived here since 2018. Então, a pronúncia é since. Mais uma. I've worked at house come since 2006. I've worked at house come since 2006. Ok? Since. Então, se perguntar pra você, how long, quanto tempo, a resposta é since. Tem mais e mais duas trazes. Eu ficava tão implicada com esse erro que eu enfatizei bastante. E ela ficou muito implicada com a aluna, falou que você que ensinou assim. Não, mas você falou isso. Eu falei, não. Não pode. So, I've been a teacher since 1980. I've been a teacher since 1980. She's been studying English since last year. She's been studying English since last year. Ok. Então, how long have you been watching our lives? Quanto tempo vocês estão assistindo as nossas lives? Aí, se escreve, since e quando começou. Ok? Gente, isso aqui é um conselho que eu vou dar pra vocês pra não traduzir expressões idiomáticas literalmente. É, muito cuidado. Muito cuidado. Nós não dão certo. Watch out. Alguma ou outra pode dar certo, mas não pode traduzir. Então, teve um menino, ele teve uma briga num bar e aí os seguranças pegaram o menino. Aí ele perguntou ao dono nosso. Não, isso eu vim dos Estados Unidos. Ele tava pra querer uma moça, a moça tava com alguém e ele começou a brigar. Aí, os seguranças vieram e ele falou assim, I don't have cockroach blood. Eu não tenho sangue de barata. Não. E os guardas não entendiam nada. Os seguranças não entendiam nada do que ele tava falando. Então, ele tava traduzindo literalmente, eu não tenho sangue de barata. Então, gente, não pode traduzir. Se você não sabe, você usa sangue frio, cold blood, né? Então, I'm not as cold as a fish. I'm not as cold as a fish. Então, é isso aqui, é uma tradição ao pé da letra que não dá certo. Se você falar, I don't have cockroach blood, cockroach barata. Tanto que eles chamam as mulheres mexicanas de cucarachas. Por quê? Porque parece barata, toda enfeitada, cheia de brinco, né? Parece aquelas baratinhas de desenho animado. Gente! Pessoal, o lavo do carácter. Então, tem um outro exemplo, ó. One hand washes the other. Uma mão lava a outra. Não existe. Se você falar, uma mão lava a outra em inglês, eles não vão te entender. Se você falar, one hand washes the other. One hand washes the other. Né? Não. Scratch my back, I'll scratch yours. Então, você coça minhas costas, que eu coço as suas. Eu prefiro a de português. Tá vendo? Então, se você quiser usar uma expressão, tem dicionários de expressões. Tem um livro também, que eu super recomendo. A gente até usa bastante. Como dizer que tudo em inglês. É, ele é bem legal. Ele é ótimo. Tem muita coisa. Tem essas expressões, né? E você não pode traduzir ao pé da letra. Não, essa aqui também, gente, é clássica de um tanto. É. I have many parents. Então, gente, parents é só pai e mãe. Então, você não pode ter many parents. Você pode ter no máximo dois. É, você quiser ter de coração, pode ter quando você quiser, né? Não é isso. Então, I have many parents. Wrong. Tá errado. Então, parents are only your father and mother. Então, por exemplo, eu falo, my parents live in the country. Meus pais moram no interior. Ok. Então, parents é father and mother. E se você quiser falar o resto da família, você vai falar relatives. E eu vejo muita gente falando nuclear family, que é família nuclear. Eles não entendem. Você tem que falar immediate family. Immediate family é pessoas, pessoas que moram na sua casa. Mais próximo. E relatives are the other members of the family. Relatives são os parentes. Os parentes. Relatives. Então, parents é um false friend. Parents, father and mother. Relatives, parentes. Ok. E família nuclear, immediate family. Então, por exemplo. I have many relatives in the United States. Eu tenho muitos parentes nos Estados Unidos. I have many relatives in the United States. People, do you have relatives in the United States? Or any other place? Do you have relatives in Japan? No. No. We don't. Ok. Ok. Gente, essa é a pronúncia de meio. Essa é a última. Essa é a última. What time is it? Alguém te perguntou. What time is it? What time is it? Aí você responde. It's half past two. It's half past two. São duas e meia. Então, esse half, que é metade. Eu vejo muito aluno pronunciando half. Não existe essa pronúncia. A pronúncia é half. Half só para aquele programa. Half. Half. Half pode ser nome? Pode ser. Não. Ele é Ralph. Ralph Lauren. O Ralph Lauren, né? Ok. Porque começa com R, então o som de ré. Ralph Lauren. Então, aqui é half. Half. Então, what time is it? Aí você fala. It's five and a half. Five and a half. Or, it's half past five. It's half past five. Então, meio, a gente diz. Half. I'm gonna eat half pizza. Vou comer meia pizza. Nossa. Então, é half. But a pizza is a small. Ok. Half. Ok. Então, é isso, gente. Então, agora o que vocês podem fazer. rever a aula, anota as suas palavras, treina com as frases de vocês. Repita em voz alta, tanto as palavras quanto as frases que vocês fizerem. A pronúncia, as fluências são muito importantes. E se vocês ainda não têm, eu sugiro que você tenha um caderno para estudar inglês. Sabe? Que aí você vai colecionando tudo, anotando e colocando todas as informações, todos os seus aprendizados num lugar só. É muito bom o tempo. Isso mesmo. Um caderno. Gente, muito obrigada pela companhia. Como eu disse, nós estamos amando fazer esse trabalho. Então, pedimos que se vocês gostaram da aula, deixem um like, deixem um comentário, uma sugestão. Que a gente ama conversar com vocês e ouvir vocês. Então, até amanhã. É legal saber que você está aí do outro lado, né? É. A gente fica conversando com o telefone. Então, é legal que você está se conectando aí do outro lado. Ok? Muito obrigada. Kisses. See you tomorrow. One o'clock with music. Ah, é. Mãe é music.